Bala e alaí, a pegada de roqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra te deito e quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa ou eu vou, me chama de beijos safados Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando cê vai perceber que eu lutei pra te deito e quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa ou eu vou, me chama de beijos safados Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Arraga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Quando você vai perceber que eu lutei pra trade, quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra trade, quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jeriçal Tamo junto Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê